Uma pergunta também muito pertinente que a galera me faz é o seguinte, se vale a pena, e eu até vi no chat aqui o Guerreiro perguntar, se vale a pena o aluno que está, por exemplo, no terceiro ano, ali já com 17 anos, se vale a pena ele estudar e focar ali para fazer a prova da EPICAR, por quê? Porque ele vai ter que, se ele for aprovado, ele vai ter que voltar ao ensino médio, ele vai ter que fazer o ensino médio todo novamente na EPICAR. Aí eu vou dar a minha opinião de alguém que não foi para a EPICAR, eu fui para a SPSEX e eu vou pedir a tua opinião. A minha opinião é a seguinte, se você está no terceiro ano do ensino médio, estuda focado no edital da SPSEX, por quê? Estudando focado no edital da SPSEX, se você, além de fazer isso e der o gás ali no momento adequado, de fazer provas anteriores da EPICAR, tudo mais, você vai conseguir fazer o concurso da EPICAR também. Então você não precisa focar somente na EPICAR com 17 anos. Estuda para a SPSEX que você vai poder fazer a EPICAR, você vai poder fazer a ESA, você vai poder fazer a EA, você vai estudar para um concurso que vai te dar uma base para vários outros concursos. E aí se você, por exemplo, com 17 anos, passar na EPICAR, você vai decidir se você quer ou se você não quer ir para a EPICAR. Ou se, ah, não quero, eu vou continuar focando aqui na SPSEX, porque, pô, se eu fui aprovado na EPICAR é um bom sinal, né? Então provavelmente eu vou ser aprovado na SPSEX em breve. O que você pensa disso, Rafael? Eu penso mais ou menos na mesma ideia, na mesma linha de racismo que o senhor tem, né? Só que eu acho que quando uma pessoa, eu acho que é muito importante em qualquer coisa que você vai fazer, é muito importante você estabelecer metas alcançáveis, né? É você definir bem o que você quer para o seu futuro, o que você quer, qual o seu sonho. Porra, eu quero isso para mim, né? Então, eu, no meu caso, né? Eu passei na EPICAR quando eu tinha, como eu falei para vocês já, na minha última tentativa eu já estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu, inclusive, na minha preparação, não falei para vocês, mas na minha preparação para a EPICAR teve um ano que eu deixei de fazer o ensino médio. No meu segundo ano do ensino médio eu falei, mãe, olha só, eu vou me dedicar, vou me entregar por inteiro para esse concurso e eu não quero fazer o ensino médio esse ano. Por quê? Porque eu confio em mim, ou eu vou dar no melhor, Deus vai me ajudar, eu vou passar e, de qualquer maneira, eu vou ter que voltar, né? Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante, acho não, eu tenho certeza, que uma coisa muito importante é você estabelecer metas alcançáveis, né? Se você tem pretensão de, pô... Porque quando você está no terceiro ano, como o senhor falou, você já pode ir para a ESA, você já pode ir para a EA, você já pode ir para a SPSEX, você já pode, inclusive, ir para a AFA, né? Que é o que você passaria três anos no EPICAR para depois ir, você já poderia ir direto. Só que eu sempre tive o sonho de passar para a EPICAR, né? Então, quando você tem um sonho, você tem que ir atrás do seu sonho. Só que se você é aquela pessoa que, ah, não tem nada definido, eu não faço questão de ir para a EPICAR, eu faria exatamente isso que o senhor falou, Tênis. Eu diria o quê? Para a SPSEX, para a AFA... Por quê? Quando você está no nível bom para esse concurso, para você estar no nível bom para esse tipo de concurso, pelo menos uma base sólida você tem de assuntos que caem na EPICAR, né? Porque assuntos que caem na EPICAR são assuntos de ensino fundamental. Para você estar bem no assuntos de ensino médio, você tem que ter uma base fundamental, de certa forma. Então, se você é uma pessoa que não tem, não sente, vamos dizer assim, a necessidade de passar para a EPICAR antes, não tem aquele sonho de passar para a EPICAR antes, eu faria exatamente isso que o senhor falou. Eu estudaria para um concurso de nível médio, e ali, sei lá, faltando uma semana para o concurso de EPICAR, vou focar aqui, vou fazer todas as provas anteriores de EPICAR. Por quê? Porque não é uma porta aberta que está ali para você. É uma oportunidade que está ali para você. Com certeza. Então, eu penso dessa maneira. Inclusive, Rafael, muitos jovens me perguntam assim, Tenente, eu ouço muito, né? Tenente, o que você faria se você tivesse hoje 12 anos, 14 anos, 13 anos? E uma coisa que eu sempre falei foi o seguinte, eu começaria a estudar o mais cedo possível, com 12, 13 anos, para entrar na EPICAR cedo, com 14, 15 anos, e iniciar minha formação militar desde cedo. Porque, cara, para pensar, você iniciar ali com 14, 15 anos uma formação militar, onde você já está contando o tempo de serviço, onde você já está ganhando o seu salário, você já está independente, com 14, 15, 16 anos, você já está ali, entre aspas, garantido para a sua vida. Então, é uma coisa que eu faria, se eu pudesse voltar atrás, eu iniciaria a minha preparação para concursos militares muito mais cedo, porque eu só comecei com 18 anos, porque eu não sabia dos concursos militares, e, graças a Deus, eu fui aprovado na SPCX com 19 anos. Mas é muito importante que, o mais cedo possível, você comece a sua preparação. e, graças a Deus,